Hoje eu quero contar para vocês sobre mais um iluminado dos nossos tempos. O nome dele é Howard Wills e atualmente ele mora no Havaí. Eu quero te contar como que eu o conheci e que impacto ele teve na minha vida. Eu fiquei sabendo do Howard Wills numa vez que eu estive no Tree of Life do Arizona. Porque ali tinha um rapaz junto na minha turma que era muito diferente. Ele tinha um turbante e ele todos os dias passava muito tempo caminhando e falando como quem fala consigo mesmo em voz baixa. E aquele rapaz me chamou muita atenção porque ele tinha uma aura de paz o tempo todo com ele. Então eu me aproximei e perguntei O que você faz? O que você fala tanto por aí caminhando como quem fala baixinho? E ele me disse assim Estou orando, eu oro o tempo todo. Achei aquilo muito interessante e comecei a fazer mais perguntas até que ele me contou. Que tinha conhecido um homem no Havaí chamado Howard E que através das orações tinha mudado a vida dele. E eu muito insisti, muito insisti durante vários dias Para que esse rapaz me desse essas orações. E ele me disse Olha, essas orações que me foram dadas foram dadas a mim, individualmente. Então eu não posso compartilhar com você. Mas eu tanto insisti, tanto insisti que ele me deu uma. E eu achei aquela oração realmente muito poderosa E passei alguns dias repetindo aquela oração Enquanto eu caminhava pelo labirinto Lá no Tree of Life do Arizona tem um enorme labirinto Em que você faz um caminho Entrando E depois saindo E que leva aproximadamente 40 minutos de caminhada E eu fiz várias vezes com essa oração que ele me deu E realmente senti algo diferente em mim E foi só isso Fiquei sabendo que existia esse homem chamado Howard no Havaí E foi só isso Para quem já me conhece há mais tempo Eu já compartilhei Que não tive uma infância das mais fáceis Por um motivo bastante pessoal Que eu conto no curso do Ponto Zero Essa situação da minha infância Me causava pesadelos eventuais Então eu posso compartilhar aqui com você Que simplesmente duas situações na minha vida Fizeram com que esses pesadelos Terminassem definitivamente Uma delas foi um trabalho pessoal meu Através do Ponto Zero Que alguns de vocês podem conhecer E o outro Foi através de uma graça divina Obtida através dessas orações do Howard Então eu acredito que esses dois elementos O meu esforço pessoal através do Ponto Zero E a graça através das orações Fizeram com que essa situação minha de infância Terminasse definitivamente Então eu vou contar para você agora Uma vez Isso já tem alguns anos Eu estava no meu consultório Não era esse consultório Era um outro local E naquele dia Quando eu cheguei no consultório Eu estava muito impactada Porque na noite anterior Eu tinha tido mais um dos meus pesadelos E eu já estava realmente cansada de ter esses pesadelos Eu falei Caramba, como que eu vou fazer para realmente isso desaparecer Completamente desde a sua causa raiz E eu lembrei desse Howard E eu falei Bom, será que ele me atenderia? Então eu escrevi no Facebook Para o meu amigo Aquele lá Que fazia as orações em silêncio E perguntei para ele Olha, eu queria falar com o seu amigo Howard Como que eu faço? Ele me respondeu imediatamente com um número de telefone E eu naquela minha ansiedade Daquele momento Eu peguei o meu celular E fiz uma ligação para o Havaí Pensando que talvez ele nem atenderia Mas o Howard atendeu o telefone Ele atendeu E eu falei com ele Falei Olha, eu tenho uma situação de infância Que me faz ter pesadelos Eu já fiz muito trabalho interno para isso Que já acredito que curou 99% Mas tem ainda algum elemento Que eu gostaria que isso terminasse definitivamente E o Howard falou para mim Olha, procura um lugar confortável e se sente aí Então eu sentei Uma poltrona assim como essa Fiquei tranquila De olhos fechados Meu celular numa ligação para o Havaí E fiquei ali esperando Eu acho que passaram assim uns 15 minutos E 15 minutos depois Ele falou comigo Kátia Levante-se e ande pela sua sala E eu me levantei e andei E ele perguntou Como você está se sentindo? Eu disse Estou me sentindo mais leve E ele falou Nunca mais você vai ter esses pesadelos E de fato Nunca mais eu tive pesadelos Eu tive o prazer de conhecer o Howard Algum tempo depois Quando eu fiz uma viagem para o Havaí Com a minha família E passamos 15 dias convivendo com ele E nesses 15 dias ele contou Um pedaço da sua história para mim Que eu vou compartilhar com você O Howard conta Que ele vem de uma família Da Carolina do Sul Um estado da Carolina do Sul Nos Estados Unidos Uma família da religião batista Cristãos E o pai dele Era um fabricante de móveis E ele já aos 18 anos Dirigia o caminhão Que entregava os móveis Aos seus clientes E numa ocasião Ele tinha 19 ou 20 anos Segundo o relato dele Quando ele estava dirigindo o caminhão Para fazer uma entrega E ele olhou assim para o lado E viu um gramado Muito bonito E os raios do sol Passando através dos galhos Das árvores E ele sentiu Um desejo enorme De se deitar ali Naquele gramado Recebendo os raios do sol E ele fez isso Ele estacionou o caminhão E foi até lá Se deitou E permitiu Que os raios do sol Penetrassem nele Ele conta Que sentiu Como se uma luz divina O penetrasse E tomasse conta De todo o seu corpo E foi só isso Ele levantou E foi fazer sua entrega E quando ele chegou Na casa No local Dessa entrega As pessoas que o receberam Disseram Que a criança Da casa O filho A criança Estava doente E o Howard Sentiu um desejo enorme De orar Por essa criança Então ele chegou Perto da criança E fez uma oração Senhor deu Deus Nos céus Por favor Cure essa criança Etc Etc E aconteceu Que a criança Ficou curada Daquela doença Que ela tinha E o Howard Então Como um jovem Ele começou A curar As pessoas Fazendo orações Transmitindo Os princípios Da paz Do perdão E do amor Que são Aspectos Bastante cristãos Como era Da sua família Até que ele ouviu Uma voz Que dizia Para ele Que ele devia Parar E somente Voltar A praticar Essas orações Com as outras Pessoas Depois dos 40 anos E foi o que ele fez Então Hoje Eu acredito Que ele tenha Uns 60 anos Talvez Ele mora No Havaí E faz Esse trabalho Incrível Apenas orando Pelas pessoas E vivendo Como um instrumento Da paz Do amor E do perdão Nesse tempo Que a gente Passou com ele Eu e minha família Ele me ensinou Várias orações Que eu tenho Aqui Algumas comigo Eu vou fazer Uma agora Para você Que está me assistindo E a gente vai deixar O restante Das orações Que eu sei Nesse link Aqui embaixo E também Na forma de podcast Que você vai poder Acessar e ouvir Então agora Uma das orações Do Howard Wills Essa daqui Que eu escolhi Para você hoje Se chama Oração Da liberdade Então eu te convido Agora A fechar os olhos Acalmar O seu corpo E ouvindo As minhas palavras Tente repeti-las Internamente Só para você Senhor nos céus Para mim Minha família E toda a humanidade Através Através de todos Os tempos Por favor Ajude-nos A perdoar Todas as pessoas Ajude A todas as pessoas A nos perdoarem E ajude-nos A todos A perdoarmos A nós mesmos Por favor Senhor Obrigado Senhor Amém Ajude-nos A todos A amarmos A todos Uns aos outros E amarmos A nós mesmos Estar em paz Uns com os outros E estar em paz Conosco mesmos Por favor Senhor Obrigado Senhor Amém Senhor Nós te damos O nosso amor E agradecemos Pelo seu constante amor E bênçãos Nós amamos E apreciamos Toda a sua criação E nós preenchemos Toda a sua criação Com o nosso amor Senhor Nós te damos O nosso amor E agradecemos Pelo seu constante amor E bênçãos Nós amamos E apreciamos Toda a sua criação E nós preenchemos Toda a sua criação Com o nosso amor Senhor Senhor Por favor Abra Abençoe Traga poder Traga poder Expanda Conduza Guie Direcione E proteja A mim Minha família E toda a humanidade Através de todos os tempos Agora Agora E para sempre Por favor Por favor Obrigado Senhor Amém 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 Respire 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 Profundamente E perceba Como você se sente Agora Esse é mais um Dos iluminados Modernos Encarnados Que leva A expansão Da consciência E o poder espiritual Para a humanidade Através Da força Das orações Espero que você tenha gostado E se você gostou Se inscreva no nosso canal Compartilhe com seus amigos E acione o sininho Para ser notificado Sempre que a gente postar Um novo vídeo Estarei com você Semana que vem Quarta-feira Às 10 horas